E como era a vida tão perto da raia? Tinha muito trato com os espanhóis? Não senhora, digo aquilo antigamente. Antigamente a gente estava bem. Porque a gente também chegou a ter uma propriedade em Espanha e pegava uma com a outra. A Espanha pegava uma comércia de Portugal. Não, não. Aquilo era um sítio onde havia concorrência para cá e para lá. Antigamente, não é como é agora, é que antigamente estava a guarda fecada e estava a guarda que lhe chamava os credimeiros da parte de lá. A gente sempre passava para cá e para lá não nos dizia nada. Mas houve uma altura que a fronteira não se podia passar. Após é que se deu o mercado comum e isto agora está livre. Claro. Está livre. Sim, diga, diga. Na altura, quando não era livre, quando a fronteira estava fechada, as pessoas passavam de um lado e outro para, sei lá, comprar café ou comprar alguma coisa? Isso. Isso, os contramandistas, chamavam a gente, os contramandistas, passavam à minha propriedade com umas cargas às costas, caminho de Espanha, para Patajós, para Zango, para aí que era uma coisa séria. E os credimeiros tinham um grande desangue ao café, porque os contramandistas passavam o café, mas aquela era só de noite. Tinha que tinha que passar Ribeiras, tinha que passar isso tudo e sempre a pé, porque uma vez que o café à Espanha ia atirar um valor ao Escolate. A Espanha, em Escolate, tem uma grande produção, mas como o café é melhor que o Escolate, os espanhóis compravam o café e não queriam o Escolate. Ou, aqui, aqui na nossa freguesia, tiveram uma tarefação do Sr. Jorge, é o Sr. Jorge, é o comandarquimista, é o comandarquimulari, a tarefação era, logo ali, a astência, em 500 metros, era ali nas pratas. Mas, ainda lá está o hipotício, agora já está a cair, não é nada aquilo, parou. Ai, eu tenho uma história, Sr. Engenheiro, é que eu já, agora, faltam dois meses para o 91. 91. Veja lá. E, por isso, é que aumentou a guerra. E, após, após, da guerra é que tem a fome, que os espanhóis passaram muita fome. E nós cá também passávamos. Cá, o nosso governo, que era o Sr. Lozani, auxiliava-os. Na verdade, ele mandou franco, negociava-o. E, após, há vezes, e cá ficam os Andes, em certas coisas, porque iam para a Espanha. Então, o governo de Portugal auxiliava ao da Espanha, tirando o produto de Portugal e levando-o para lá. E as pessoas aqui ficavam sem farinha, sem... Isso! E, mesmo, mesmo, no tempo da guerra, eu, 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 que agora, isso que ele disse ao Sr. do Café, passarem o café para a Espanha. E, no tempo da guerra, havia os contrapandistas. Comprava o arroz, comprava o farinha, comprava o que é aqui, aqui, na Espanha, havia uma padaria, vinha-o e ia comprar pão e levava-o tudo para a Espanha. E a gente cá, às vezes, tinha tirado as coisas. No tempo da guerra foi assim. E eu lembro-me também que me voltou hoje. E nos anos seguintes à guerra, ainda a situação era difícil? A mim, de uma vez, a mim e a outros rapazes, vieram a guarda, que era o Grigneros. Eles estavam ali, metidos no Brilongo, no Verão, fustidos, à sombra de uma figueira. Por que tinha um momento, era o pessoal de Albuquerque, era uma população que estava na parte de baixo da coceira. E, então, estavam lá, a sombra de uma figueira, e vieram ali para os batalhos. E eles, que vão, adiaram o tiro, os carineiros. Eles adiaram-os para Portugal e furíam-os para Portugal. E furíam-os para Portugal. E furíam-os para Portugal. E, depois, tinha 11 anos. E o outro era o mesmo. A gente, vimos lá, andaram os carineiros, a arredar com uma velha, que era a vizinha, era a nossa vizinha. A arredar com a velha, e corremos lá. E viram a gente, perguntaram-lhe quem a gente era. Olha, a gente era os garotos. Antigamente, o pessoal era armado a carregar. E, não sei, não sei, nem sequer todos os rapazes de responder. Ficaram-lhe um exemplo. Não havia tal, a tal senhora, a tal velha, de uma velha, a disseram-lhe, são os rapazes que andam a guardar aí o voado. Que era a gente andava ali numa barreira, a guardar as vacas e diz, cabra-te, é mais que o tal rapaz. Oh, eu tenho uma história. O senhor é engenheiro. Eu fui muito. Eu, a Espanha, aí por da fora, conheço até Batajós. Diz Batajós para baixo, ainda nunca pusei. Nunca pusei. Mas a Batajós lá fui. Onde ainda não é? Onde lá vamos? Não vou ter as pessoas a titularem uma excursão. Ah, boa. E passou bem. Correu bem a excursão. Ah, tá bom. Mas a guia de Espanha conheço-a muito bem. A Espanha, a Espanha hoje está com Portugal e Portugal está com a Espanha. Mas a Espanha, antes da guerra, era uma nação rica de tudo. A Espanha era muito rica. Oh, agora não, mas antigamente. Oh. Então os portugueses iam para acervarem. Aqui tinha a roda e iam para a atrapalharem. Os criados desses abradores que havia a roda aí do Brilão eram tudo de gêmeo portuguesa. Ah, é? E eles também, os que viviam nas herdades eram o reedratar dos portugueses. Apromitiu a gente portuguesa a trabalhar. Pois, eu esteve nalguma localidade aqui na Codoceira, no Marco, na Rabaça. Há uma Rabaça portuguesa e uma Rabaça espanhola, não é? Isso, isso é a lá de cima. E na Rabaça espanhola as pessoas falam português. Oh. Como é isso? Falo, falo. Mesmo aí a roda da Arranha, a roda do Brilão, não é? Sim. Fala quase tudo em português. Mesmo dos reedratários que havia em Espanha, a roda do Brilão eram tudo portugueses. Então, são famílias portuguesas que foram para lá há muito tempo atrás? Sim, havia muitos. A noção como era mais rica. Por exemplo, eu tinha cinco ou três filhos, na verdade, e com uma vida que era cá mais pobre, eu ia para a Espanha, arrendava lá uma propriedade, porque lá, o pessoal dizia melhor, que a roda era todo de gente portuguesa. Aqui, a Rabaça, Marcos, e por debaixo, Alquerque, Caliano, a Cerva, Badajoz, a Juromenha, tudo. Era tudo de gente portuguesa. Até ainda, aí, em Paia, em Assis, o senhor, e até ao visto, a notícia a Juromenha, que o pessoal fala quase tudo em português, porque aquilo, querem dizer, antigamente, umas guerras, e aquela nação era portuguesa. Mas até depois, as coisas das guerras tiraram aquele bocado. Aqui, Campo Maiori, você conhece Campo Maiori? É onde está a fábrica do café, não é? É onde está, assim? E aí, é esse que era a guerra espanhola, que é essas terras de Campo Maiori, que eram os espanholas. O que é que, depois, quando foi a guerra, uns ficavam mais para cá e outros ficaram mais para lá e viveram as lindas. Porque, depois, quando foi da guerra de antigamente, não foi desta agora, esta aí, esta aí, há 79 anos foi a guerra de Espanha. Porque tinha 11 anos, a guerra arrebentou em 36 e acabou em 39, durou três anos. Sim, senhor. Sim, senhor. Então, o senhor percebeu uma queda do nível de vida na Espanha durante a guerra e depois da guerra? Antes era uma nação mais evoluída, mais rica, melhor condicionada? Então, a gente ia naquela propriedade da Espanha, que a gente lá tinha, a gente tinha lá duas parelhas, tinha procurado uma quebrada e a gente procurava aquilo que a propriedade era boa. Mas, quando foi para a guerra, tivemos que dividir tudo, ficámos só com a propriedade. A boa propriedade, tivemos uma data de anos, não nos deixou nada, porque a miséria era tão grande, tão grande, não havia nada. Não havia adultos, não havia isto, não havia nada, nem trigo havia, não sei lá. Depois da guerra da Espanha, não havia trigo, não havia, o que havia era algum que ia ficar para lá. Dois. Que coisa, que coisa. Quando, quero dizer, agora que a fronteira é livre, pode passar, pessoas, tal, tal, tal. Há mais trânsito de um lado para o outro? Há mais? É o dobro, tanto está livre, tanto de... Aquilo do Dato Mobis, em Portugal, vai buscar a gordurina, a goteira. E o gás também, não é? O batilhão de gás. Ai, ai. Pois. Fora Deus. Eu vi, eu vi pessoas, pela placa, não é? Pela matrícula do carro. Muito português lá na Ecoducera, sim. Sim, senhor. E, e, por exemplo, amanhã tem mercado aqui, não é? Diga. Amanhã. Amanhã, que é o último domingo de mês. E há mercado aqui na Esperança. Ai, ai, ai. E vê muitas pessoas de lá da Espanha. Uuuu. Sim. É o que faz de um mercado aí, são espanhóis. São. São espanhóis. São espanhóis. Eu vou ver se passo amanhã também, se tenho um pedacinho. É só até o meio-dia. Só até o meio-dia? Amanhã, até o meio-dia, que se não é o meio-dia, aí há dois ou há uma cama. Pronto. Os barquinhos vão tudo embora. Mas os espanhóis vêm muitos. E os espanhóis, quando vêm cá, falam espanhol ou falam português? Os espanhóis falam espanhol, não é espanhol ou não. É espanhol. Mas a gente aqui, já nos entendemos uns a outros. Os espanhóis vêm a comprar árvores, vêm a comprar frangos, vêm a comprar frutas, vêm a comprar muita coisa. E plantas, árvores de fruto, isto árvores e de coceira, isto é uma coisa por demais. Vêm aqui a comprar muito. Vêm aqui os viveiros, os viveiros venderem galinhas, os viveiros venderem plantas, tudo. Oh, isso. Amanhã até o meio-dia há muita gente. E quando os portugueses vão lá na Espanha, falam português ou falam espanhol? Falam português. Mas também há um que estava a falar espanhol, falar espanhol com português. O português fala mais da espanhola com espanhol e português. Eu também acho isso sim. Acho que sim. E por exemplo, esses espanhóis que falam português, não é? Na arrabaça, no mar, conjola. Esse português que eles falam é diferente do português que se fala em Portugal? Claro. Percebe-se que eles não são portugueses, não é? Pois o nome também é diferente, não é verdade? Como é? O nome também é diferente. As coisas lá têm um nome e cá tem outro. Claro, claro. Então, se ouvir falar uma pessoa... Porque uma alfaça, uma alfaça cá em Portugal, sabe o que é uma alfaça? Sim. Lá é uma alfaça. É, é verdade. Pois é. Então, se ouvir falar a um espanhol destes que falam português, por exemplo, da arrabaça e tal e tal, mas percebe que não é português, percebe que é dali daquela localidade. Oh! Na Espanha há muito espanhol para haver português. Mesmo em Espanha há muita gente portuguesa. Pois. Oh! Em que localidades há mais portugueses morando na Espanha? Mas é que a Espanha era mais rica. Foi o que ele disse já aqui ao senhor, que o pessoal... Eu tenho filhos e eu fazia um arrendamento na Espanha e eu falava no horário. Que a vida é a mais pobre. Era! E é! Ainda hoje. Então, a nação é a mais pequena. Então, a nação é a mais pequena. Para Espanha há oito vidros maiores. Sim, deve ter quantos? Talvez quatro vezes mais população do que Portugal, mais ou menos. Eu já ouvi ter oito. Pode ser. Pode ser. Mas, pronto. Eu acho que, pelo menos aqui na RAIA, o relacionamento, o convívio entre Espanhóis e Portugueses é muito bom. Eu estou achando muito, muito bom. Sim, senhor. E parece que as pessoas dão-se bem umas com as outras. E têm uma boa convivência. Enfim. Então...